Música E belezinha pessoal, TV FLP no ar Mais uma vez estamos aí de volta com um desses Sims 4 A vida moderna de Felipe, curtindo aí a balada Olha aí a empolgação do garoto Dançando aí sozinho no meio do salão Né Vocês viram no último vídeo Eu tava lá no maior papo Com a parceirinha ali Já senti que rolou uma química Com a Cristina, Cristina Sestari Já descobri que ela é bondosa Pô legal, bondosa Então estamos no papo, né Estamos no papo Convidar a Janete pra dançar Só tô pegando as gostosas aqui, meu irmão A outra foi embora Então, Janete Isso aí, Janete Dança comigo Isso aí Dança comigo Opa Aí sim Mais uma interação aí Se divertindo bastante Passando ali Passando ali o carinha ali O O Vida Louca ali Janete Nunes Ele também é jovem adulta Assim como eu Sou jovem adulto Aí É Pop Fiction Dança maneira aí Então Estamos se divertindo Mas eu tô com uma Baita vontade de ir no banheiro Ter que dar aquela barrigada Ah, que saco Vamos lá Vamos dar uma barrigada aqui Vai dar uma barrigada Vai dar uma barrigada E depois Vai pedir uma parada aqui Pedir um Chips de batata E gostosa aqui Caraca Vamos lá Com um rabão aqui É isso Peraí 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 Pode perder de vista não Quem é Quem é a gata Diana Miko É uma japonesa Caraca Que mal gostosa Olha o vestidinho dela Que isso, hein Que isso, hein Mas ela é adulta já Ela já é uma Mikuru Ela é trintona Ela tem um rabo Tem um Pacotão Bom Já foi no banheiro Agora vai comer Depois vai curtir a balada Né Night Nível social já aumentou Já vai conhecendo mais gente Já vai interagindo Isso é bom Marta Dantas Tem uma galera aqui Cara, só mulher Essa balada tá boa Só mulherada Alguém Ah tá Pedir chips de batata A mulher que tá velha Judite Sestari Coitada A mulher tá Sobrecarregada Vou comer uns chips Vou botar um Pra dentro do estômago Parada Depois eu vou pedir uma bebida O que que eu vou pedir? O que que eu vou pedir? Vou pedir cinema mudo Ih, maneiro Cinema mudo Cinema mudo Vamos lá Gastar um dinheiro na balada Comemorar minha promoção Né galera Fui promovido No último vídeo Vocês viram que eu fui promovido Eu sou atrevido Já invado o balcão Já pedi a bebida também É só mulherada rapaz Que isso hein Ela é casada Essa aqui eu acho que é casada Diana Deve ser casada A mulher gostosona dessa Solteira na pista É ruim Silvia Camargo Parece que é uma outra menina Que eu tava conversando É, é isso aí galera Belly Leites Curti na Belly Leites Vou dançar Vou dançar Já comi Dançar mais um pouquinho Curti minha promoção Meia noite aí Quando eu tinha uma criança Agora eu trabalho Às 5 da tarde aqui Mudei o horário de serviço Aí tá tranquilo Ah, eu tenho que atingir nível 2 No violão Então Daqui a pouco a gente volta pra casa Curti uma dança aí Interagindo com a galera Na balada Na balada Vou conversar com a Viviane Apresentação amigável Já vai conversando Já vai conhecendo mais gente Bom, só mulher Só mulher Não tem que falar comi não O negócio é mulher Entendeu O negócio é Ah, moleque Essa balada tá boa E ele é geek Viviane é geek Tá vendo Até os geeks aqui Até os nerds Que interagem Todo mundo aqui A The Sims é 4 The Sims 4 é democrático Democrático Antes de ir embora Que eu já tô ficando cansado Eu vou fazer um showzinho aqui Contar umas piadas Vou contar umas piadas aqui Vou parar De dançar Aqui Contar umas piadas Vou ver Se eu sou engraçado Gatinho Eu sei que eu sou Vamos ver se eu sou engraçado Eu vou fazer um showzinho aqui Caraca Os japoneses estão com a banda Muito grande Tipo, acho que minhas piadas É só a japa que ficou na minha aqui É, acho que não deu muito certo não Não fiz muito sucesso não, gente E gostaram Gostaram Aplaudiram Não, foi aplaudido Foi aplaudido Foi aplaudido Olha aí, olha aí, olha aí A Marta E o Matoso É, tá bom Foi aplaudido Legal Mas agora eu vou pra casa Minha gente Ah, tá boa 2 horas da manhã já Tá na hora de ir pra balada Vou partir, galera Vou partir Partiu Hashtag partiu Valeu, valeu, valeu Eu sei que eu sou engraçado De vez em quando Sei que eu sou gatinho Mas Valeu, galera Partiu, partiu Pra casa A balada foi ótima Conheci muita gente Fiz umas amizades aí Maneiras Com a Ruth Viviane Ruth Cachassa E Viviane Monteiro E a Cristina Sexta Que eu fiquei mais Íntimo, né Então vamos seguir aqui O nosso camarada aqui Ele tá Cansado Com sono Vai dormir Quando chegar em casa Vai dormir Vai dormir Mais uma tela de load Olha que bosta E aí tem uns carros ali Olha que nem Só bebeu um drink Já tá nesse estado Já tá nesse estado Eita, tá ficando uns carros aqui Agora acho que Esses carros não apareciam não Eita, totalmente Totalmente ruim Aí agora vai download Agora vai download A trilha sonora do The Sims 4 Lembra A trilha sonora daquele filme Sempre ao seu lado Que eu com Richard Gere Que ele tem um cachorro Que é da raça Aqui tem nook O cachorro Ele morre E o cachorro fica esperando ele Na estação do trem Aí o filme é toda Música assim De pianinho Assim né Aí é bem Bem parecido Bom, eu vou botar aí pra dormir Porque ele tem que Pegar habilidade Então tem umas exigências Agora do emprego Que eu preciso Dar uma Uma garibada nisso Senão vai ficar ruim Senão vai ficar ruim Pro lado dele Vai demorar Pra ser promovido Eu quero ser promovido rápido Se o load Colaborar também né galera Ai que load demorado Senhor Ai que load demorado Senhor Aí sim Aí sim Voltei pra pedra encravada Agora eu vou dormir Tá muito cansado Vai dormir Quase 3 horas da manhã Já curti a balada Pleno sábado aí Bom que o trabalho Só começa às 5 da tarde Então tem bastante tempo Dá pra fazer muita coisa Já conheceu Uma mulherzinha Agora eu adoro Primeiro Eu acho que nesse jogo Eu ainda não tinha colocado Pra conversar Pra interagir com ninguém Não é uma vez que interagir Com pessoas Alguém ligou Bom Já era Deve ter sido a A situation dele ali Mas tem problema não Depois eu ligo pra ela Vou cozinhar aqui Já tô com nível 2 De Macarrão com queijo Porção única Vai meu querido Tem pouco tempo 5 horas Pra fazer um monte de coisa Então é só comer É só comer Ih fodeu Ai meu Deus Vem pra cá Vem pra cá Sai daí Sai daí Meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não morre não Não morre não Que isso Não morre não Pelo amor de Jesus Não morre Homem de homem Não morre Eu tinha que ter posto um incêndio Vou ter que chamar o bombeiro Pera aí Não dá pra chamar nada Meu telefone pegou fogo Ai não Não Eu vou morrer Não Eu não acredito Não Que merda Que acerte Essa porra vai passar o vídeo de DC 24 pra ver um filme de terror Eu não acredito E o fogo não apaga Meu Deus Eu vou morrer Morri Eu não acredito Eu não acredito Que eu morri Gente Caraca Eu tenho que negociar com a morte aqui Fodeu Fodeu Caraca Gente Que isso Caraca Que coisa de maluco Isso nunca aconteceu comigo antes Não é tipo de brocha não Cara Morrer assim Caraca Gente Eu não acredito No que eu estou vendo A morte veio me pegar E eu não posso fazer interação nenhuma Porque simplesmente O fogo não apaga O fogo está lambendo a casa toda Não tem como chamar bombeiro Não tem como fazer nada Gente Olha pra isso Agora vai ver Se eu vou morrer O que vai acontecer Morri Acabou o jogo O último sim Dessa família Morreu Mas você pode criar mais sims Acabou o jogo Gente Que isso Acabou O último sim Dessa família Morreu Mas você pode criar mais sims Escolher uma família existente Pra jogar Ou Acabou Caraca Que merda Gente Que isso Eu tinha que ter colocado Alarme de incêndio Porque aí o bombeiro Viria Apagar o fogo Dei mole Caramba Isso nunca aconteceu comigo De sims nenhum Assim Do cara morrer Caraca É galera Acabou Gente Cadê a casa dele Vou até ver aqui O que aconteceu É ó A casa está vazia Vamos ver Famílias e grupos Que eu posso jogar Caraca Gente Loucura total Deu Deu ruim aqui Deu ruim Deu ruim Entendeu O cara Tipo Jovem Cheio de vida Morreu Gente Que coisa Pura negligência Pura negligência Pior que eu salvei o jogo Não lembro pra voltar Caraca Que merda Cara Bom Diante dessa tragédia Vou encerrar o vídeo Por aqui TV FLP Vai ficando por aqui Um abraço Pra você Que curte o canal Até o próximo vídeo De The Sims 4 Valeu galera Tchau 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 Vamos ver o que vai fazer De The Sims 4 Como vamos fazer Não perca Valeu galera Até mais